Música Hoje é um dia muito especial para a Espírito Santo do Pinhal, para nós do SEBRAE. É um dia que nós estamos aqui, um evento onde nós estamos anunciando a expansão do programa de desenvolvimento local e a adesão do município à educação empreendedora, através do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos. E junto com isso a Prefeitura está colocando à disposição do empresariado local mais 30 vagas para as empresas da área de alimentação, 20 vagas para quem trabalha com artesanato e 20 vagas para o comércio varejista. E o que são essas vagas? É um trabalho onde o SEBRAE irá atender essas empresas durante seis meses entre consultorias, cursos coletivos, desde formação de preço, estratégia de venda, marketing, que é a especialidade nossa. E o grande resultado disso, qual é? A expectativa. Melhorar o planejamento, a administração desse empresário, que ele gere cada vez mais emprego, renda, fatura e mais. E na educação, que esses alunos sejam cada vez mais protagonistas, possam decidir, enxergar oportunidades em Espírito Santo do Pinhal. Então, esse evento de hoje, ele tem grande objetivo formalizar aí para a comunidade pinhalense essa parceria. Mais uma vez, entre o SEBRAE, Prefeitura, Associação Comercial e Governança. Então, esse é o grande objetivo e a gente está muito feliz aí com esse dia. Quando a criança, ela aprende a empreender desde pequenininho, ele já vai descobrindo se é ou não é a real vocação dele, né? Então, eu acho que é importantíssimo a gente conseguir descobrir a vocação da criança desde pequeno. E o empreendedorismo é uma vocação, né? Você tem que ter vocação, senão você não fica no negócio, você não continua empreendendo. A gente vê várias pessoas aí que descobriram a vocação depois de muito tempo, né? Você trabalhando no ensino dos pequenos aí, agrega muito, né? Você economiza tempo, de repente o cara consegue empreender desde mais novo, o negócio dele cresce mais, entendeu? Eu acho que é muito bacana para as crianças nossas entenderem como funciona a dinâmica. Primeiro, eu reiterar e agradecer a parceria do SEBRAE com o Espírito Santo do Pinhal. Temos várias trilhas, né? Fazendo o empreendedorismo do micro e pequeno empreendedor local. Também a nossa feira noturna gastronômica, que é uma referência através da capacitação do SEBRAE no PDL, o plano de desenvolvimento local. E agora, né? Dentro das escolas, oferecendo esse empreendedorismo a mais de 1.150 alunos. Isso realmente é gratificante para a população de Espírito Santo do Pinhal, para a administração municipal, que ganha nessa parceria, né? A capacitação de mais de 90 professores do ensino fundamental do nosso município, atendendo a essas mais de 1.150 crianças do primeiro ao quinto ano nas nossas escolas municipais. Nós, educadores do ensino fundamental, estamos muito felizes com a parceria com o SEBRAE, que trouxe a oportunidade de trabalhar, através do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos, o conteúdo de empreendedorismo com alunos de primeiro ao quinto ano, contemplando, assim, as habilidades do nosso novo currículo municipal. É através do empreendedorismo que a criança vai aprender a trabalhar com a educação financeira, a aprender como economizar ou como abrir um novo negócio. Hoje, aqui em Pinhal, nós estamos dando sequência a um PDL, que é um sucesso. Junto com o PDL, estamos trazendo o GEP, que pela primeira vez na cidade de Pinhal, não tenho dúvida também que será um sucesso. E juntando essas duas iniciativas, com os jovens, com as crianças, na parte da educação, e com a capacitação do lado do empreendedor, Pinhal, cada vez mais, vai se consolidando com a cidade amiga daquele que empreende, amiga de quem tem negócio, amiga daquele que quer crescer, amiga daquele que faz da sua atividade, a sua empresa, e com isso, melhora a vida da sua cidade. Legenda Adriana Zanotto